Turma do Baleão, São Caetano do Sul Só que o balão está sendo solto aqui em Santo André O balão é um 10-10 Fogueteiro, nós já vamos ver já já Tem que ver o disco aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos lá, amor, segura aí Vai, vai Vamos lá, amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tá, já tá Bom, já tem fogo o bichão, né? Bom, agora é o seguinte, já está aqui você, já estou só você na guia, ele está pesando ainda? Não, como é que ele está? Pesando. 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 Na verdade, ele está olhando para mim. Vou mostrar que ele está olhando. Veja com ele. Eu sei que ele está olhando. Ele vê o girante quinto de novo. Vamos a soltar lá. Você vai estar se posicionando. Deixa toda, meu irmão. Macau. Deixa toda, meu irmão. Marinho, vem nessa aqui. Ai! Alegria, se não goza Marquão, Marquão, deixa ele pra lá, chama as maras aí. Marquão, Marquão, deixa ele pra lá, chama as maras aí. Marquão, Marquão, deixa ele pra lá, chama as maras aí. Marquão, Marquão, deixa ele pra lá, chama as maras aí. Marquão, Marquão. Marquão, Marquão. Marquão, Marquão. 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 Foi bom que a gente vai embora, sabeu?